Olá, muito bom dia da tarde para hoje. Brasil! E aí, tudo beleza, tudo maravilha, tudo bem com vocês, tudo bem? A partir de agora o Jornal André, meu amigo Jornal, cheio de notícias até o fim. Edição de quinta-feira, 25 de março de 2021. Vamos, meus machetes! Brasil atinge mais uma triste marca e chega aos 300 mil mortos por chorar natal. Governo do Rio publica anúncios incentivando turismo no estado por falha técnica. Vai! Prefeito do Caxias oferece Vila Olímpica para jogos da série A. Prefeitura do Rio anuncia auxílio financeiro de 100 milhões de reais. A. 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 Temem, número de morte se altera. Duque de Caxias não terá superferiado, diz o prefeito da cidade, Washington Reyes. Governadores de 26 estados pedem auxílio de 600 reais com os mesmos critérios de 2020. Ministro da Cidadania diz que o governo escura mudanças em Bolsa Família. Na coluna FEC, futebol de pós-companhia. Everaldo e Vanderlei ficam próximos do Vasco, já são esperados no Rio. Manchester City, prepara a proposta de cerca de 163 milhões de reais para o atacante do Fluminense. Em meio a rumores sobre volta ao Real Madrid, Nesbeth garante Cristiano Ronaldo na Juventus, é intocável. RB Brantino anuncia a contratação do zagueiro Natan, ex-Flamengo. Ranking colada Flamengo como 6º melhor time da América do Sul na década. Botafogo fecha com lateral vitória, o jogador é aguardado no Rio nesta quinta. Abel afirma que Palmeiras é maior do Brasil e a vez vai brigar por título do Faustão. Ex-Vasco, o ex-Fabiano testa positivo para Corrillo e é internado em São Paulo. Herói do historio, André Clóvis comemora boa fase em Portugal. E você vai saber, ao longo do jornal, a notícia do jogo entre Botafogo e Flamengo, direto do Engenho. O estádio Lincoln Santos. Na coluna Gaza, Jonathan Klowski são um power couple da E4TV. Jojo Toddinho passa por procedimento para colocar balangastro. Se a pessoa não foi recíproca, azar o dela de Escarlatias. Que é ele. Que foi eliminado do programa videoblog do Brasil de terça-feira. Reginaldo Faria nega afastamento de novela por expulsa vacina. Terei outro personagem. Ativista diz que vai processar Rodolfo, BB21, por homofobia. Mesmo pendos de não ter fumado maconha com o cruz do alto, disse Nauzio Ben. Vai. Por mim já estava grávida, revela Zona Sul, pai. Sobre o filho estranho de BB. Anderson Leonardo, revela que sua bissexualidade começou ainda na adolescência. Nubia Oliver, comenta a participação na casa dos artistas. Um chance após seu espréio no IEL. Em plena panda Emy e Nicole Guals faz paplas na praia e mostra demais. Alcione é vacinada contra a Covid-19. E Jean Duarte recebe a primeira dose da vacina contra Covid-19. Na coluna no Whatsapp, em pronunciamento, Bolsonaro muda a tom, mas repete mentiras sobre a vacinação. E mais. Será que imagens de dinheiro em armário foram feitas na casa do secretário de saúde do Pará? E ainda. Será que fumaça preta de crematória de Porto Alegre foi causada pelo excesso de corpos? No saco bizarro, indiano, tem sangramento nos olhos e no nariz quando mistura. Eita. E a última do JA, uma piadinha para levantar o seu astral. E o nome do mundo começa agora. Ei, vocês viram que agora a Amanco, referência em tubos e conexões no Brasil e América Latina, está se conectando com a Vavin, empresa global de soluções inovadoras para obras? Estão conectando experiência local com soluções internacionais. A sua criatividade com inovações de fora. A confiança de quem te conhece com soluções mais sustentáveis. A Amanco Vavin, conectando o melhor do mundo com sua vida. A Amanco Vavin A magia da Páscoa está no Big O Big tem de tudo para a magia da Páscoa acontecer. O Big barato vem pro Big Vou te beijar sempre outra vez Valda Friends, mais que Amigos Friends Em cada canto desse meu país tem brasileiro forte Tem a saudade Tem a saudade que aperta vez em quando o coração Um Brasil inteiro trabalhando leste, oeste, sul e norte O Brasil tá preparado Pra ser todo imunizado Em cada canto desse meu país terá proteção Somos um Brasil Somos uma só nação Em cada canto desse meu país terá proteção As vacinas aprovadas pela Anvisa Já estão sendo distribuídas em todo o Brasil Elas são um direito à saúde Juntos, vamos cuidar uns dos outros Brasil imunizado Somos uma só nação Eu tô num momento muito complicado No amor não ando bem Pior que ele só meu saldo Depois que ela se foi fiquei tão desdeixado Eu já não tinha roupa Ela se foi com meu casaco Mas não tem nada não é só fase ruim Comprei umas camisas até umas calças jeans Finalizei a compra e me surpreendi Nem se ela voltasse eu tava tão feliz Voltou dinheiro pra minha conta Depois de altas compras Tô de roupa nova e grana pra gastar Voltou dinheiro pra minha conta Depois de altas compras Se ela não faz feliz Pernambucanas faz Voltou dinheiro pra minha conta Depois de altas compras Tô de roupa nova e grana pra gastar Voltou dinheiro pra minha conta Depois de altas compras Ela não faz feliz Pernambucanas faz Eu quero cashback em paz Embeleze Embeleze Sempre linda Sempre eu Novex Sempre novo Sempre liberado Se joga É vegano Quem curte Resultado na hora Novex Superfood Tô com Novex Feito pra mim Sou linda Forte Empoderada Do meu jeito Sou assim Lisão do lado Cacheada E você É você mesmo Que está Te assistindo Já deu seu like Bem gostoso Nunca dê Dê o seu like Assim Você vai fazer O canal André Amorim Crescer ainda mais E Fazer o André Amorim Ser mais conhecido Nas redes sociais E nos meios de comunicação Certo? Ah Já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí Canal André Amorim O canal cheio de vídeos até a fim Certo? Canal André Amorim Simples assim Ah Já deu uma Bada lá no sininho? Blim 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 Ó Ative o sininho Para receber as notificações Do nosso jornal André Amorim Entre os vídeos aleatórios Que eu gravo Pra vocês Que me assistem No canal André Amorim Tá bom? E agora As notícias por favor De volta e pra você Aqui no canal André Amorim Um canal cheio de vídeos até o fim Brasil Atinge mais uma marca triste E chega aos 300 mil mortos por choronavais No período mais grave da panda emia O país vive com situações críticas de estado Com risco de escassez de medicamentos Do kit de intubação E de oxigênio Após mais de um ano desde o início da panda emia O choronavais O Brasil atingiu mais uma triste marca Nesta quarta-feira O país chegou a 300 mil vidas perdidas Em decorrência da infecção da Covid-19 Monitamento independente do consórcio de veículos De imprensa indicou que o Brasil já tem 300 mil e 15 pessoas mortas pela doença Até as 4h40 da tarde desta quarta-feira O número se confirma no período mais grave da panda emia No país com a maior taxa de contaminações desde o ano passado Os estados enfrentam com falta de oxigênio Com risco de escassez de medicamentos Para o chamado kit de intubação E filas para a lei do JTI Junto a isso, o governo federal Desestimula a adoção de medidas mais duras Para conter os vírus E Bolsonaro chegou a entrar na justiça Para desobrigar estados Que restringissem suas atividades não essenciais Além disso, o país lida com novas variantes da Covid-19 Que apresenta o maior poder de contágio Desde o início da panda emia O presidente Jair Bolsonaro Atualmente sem partido Demonstrou que era contrária Às medidas de isolamento e distanciamento social Bolsonaro deu declarações Que não eram recomendadas Pelas principais instituições As medidas sanitárias Como a falta de necessidade de mascar Colocou em dúvida a gravidade da doença Chamando as de gripezinha E organizando as mortes Falando que não era coveiro E ainda estimulou e promoveu aglomerações O Ministério da Saúde Não elaborou um plano contra a Covid-19 Até o momento, o governo federal Não conseguiu articular medidas Em conjunto com os estados e municípios Para a criação de um plano nacional O combate à panda emia E de imunização Assim que as primeiras doses Fomos chegando ao Brasil O governo federal Preferiu entrar em um atrito Com governadores e prefeitos Quando as medidas estipuladas Por estes grupos Não vinham de encontro Com a posição do Planalto Durante a gestão Do primeiro dos quatro Ministros da Saúde Durante a panda emia Luiz Henrique Mandetta A pasta da Saúde Chegou a defender O isolamento social Porém O governo federal Passou a agir Contra qualquer medida restritiva Que segundo os especialistas Ajudou a seminar o vírus Bolsonaro criticou duramente O fechamento temporário De setores não essenciais Além disso Contraindo as recomendações Da OMS E Organização Mundial da Saúde O governo postou em medicamentos Que a ciência Já havia demonstrado Que são ineficazes Contra o chão navais Como Driscock E Ivermictino Bolsonaro afirmou Que não iria tomar a vacina Ele chegou a ionizar Falando que quem tomasse Viaria jacaré A compra de vacinas Também ficou em segundo plano Bolsonaro Chegou a criticar Em dúvida A eficácia Das vacinas Como fez em relação A coluna vaca Inúmeros países Decidiram fechar Contratos em caráter Emergencial Para a compra de munições Enquanto que o Brasil Quando decidiu fazer negócio Ficou com poucas opções E hoje Enquanto a falta de vacinas Além disso Além de dão Para a compra de agulha Seringas e kits Para o Diagnóstico Para o Berchebado Vice-presidente Da Sociedade Brasileira Em Tecnologia A tendência De alta de mortes Continuará ao longo De todo o mês de abril Próximo mês Ainda será complicado Se mantendo Pelas próximas semanas Até maio Que é o mesmo aniversário De vocês passarem Acredito que será Uma medida De 2 Ou melhor Será uma média De 2 a 2 Virgo De 2 a 2,5 mil mortes Por dia Afirma ele Questionado Sobre o superfei Adão que as casas No Rio de Janeiro São Paulo Farão Chebab explica Que não deve apresentar Um resultado Que garanta alívio Ao sistema de saúde O impacto Seria muito menor Se tivesse a organização Sanitária A gente teria um lockdown Verdadeiro Com barreira sanitaria E limitação de pessoas Além da contrapartida Do governo federal Ao liberar o auxílio emergencial Infelizmente Não há uma coordenação Central O presidente da Sociedade De Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro A presidenta da Sociedade De Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro Taner Vergara Observa que não há como diminuir os casos hoje Sem uma medida mais dura Do que as que foram divulgadas Estamos atendendo neste momento Pessoas em situações complicadas Dentro de casa Pois como não tem vaga Não há o que fazer Os pacientes acabam sendo internados Já em estado gravíssimo Eu não vejo solução Se a gente não fechar tudo Diz ela Mais do que nunca Ela diz que as pessoas Têm que entender Que a situação é muito grave Não tem como o sistema de saúde Suprem um aumento No número de casos Só podemos ter algum resultado Se a circulação de pessoas Apresentar queda Elas não tem que se expor Nos próximos dias Para responder a ela Duas semanas Como um país Com mais mortes Na última sexta-feira de 2019 O Brasil completou Duas semanas Como um país Com mais mortes reais Por Covid-19 no mundo O país No dia 16 deste mês Chegou a ser responsável Com um total De 28% Das novas mortes E 16% De todos os novos casos De Covid-19 Registrados no mundo Os dados são do All World in Data No ranking mundial De mortes de arias O Brasil ultrapassou Os Estados Unidos No último dia 5 deste mês Quando registrou 1.800 óbitos Em 24 horas Enquanto os Estados Unidos Tiveram 1.763 Desde a data A diferença entre os dois países Só aumentou Desde terça-feira de 2016 O país também registra Mais mortes de arias Por Covid-19 Do que toda a União Europeia Além da América Norte O Brasil tem registrado Mais mortes Mesmo com uma população menor Que a dos Estados Unidos 229 milhões Contra 328 milhões E da União Europeia 447 milhões Em número de casos O Brasil também se tornou Na terça O país com mais casos Diários no mundo 83.926 Frente a 53.579 Dos Estados Unidos Cronologia da Covid-19 10 de abril de 2020 O número de mortes Decorrentes do Novo Chornavaz Passa de 1.000 A Secretaria Estadual de Saúde Registra 1.074 mortes E 19.983 casos Confirmados da Covid-19 16 de abril de 2020 Completam o mês A primeira morte Pelo Novo Chornavaz No Brasil Presidente da República Jair Bolsonaro O Brasil Decorrentes do Novo Chornavaz Decorrentes do Novo Chornavaz Quem assumiu o ministério É o médico-oncologista E empresário Nelson Teixe 9 de maio de 2020 O Brasil supermarca As 10.000 mortes Decorrentes do Novo Chornavaz Deste sábado 10.600 As 27 pessoas morreram Depois dos registrados 730 óbitos Emílios patuais 15 de maio de 2020 A Secretaria Estadual de Saúde Começam a sexta-feira Já 15 Com registro de 14.058 mortes Decorrentes do Novo Chornavaz Salta para 204.795 O número de casos diagnosticados Ministro da Saúde Nelson Teixe Pede demissão do cargo Pouco menos de um mês A frente da pasta O médico-oncologista Alertou sobre riscos A cloroquina E defendeu medidas De distanciamento social Posicionamentos científicos Mas contrários Ao que defende O presidente Jair Bolsonaro 18 de maio de 2020 Mais um recorde No balanço de águia de Chornavaz no Brasil Com 254.220 casos confirmados O país é o terceiro do mundo Com o maior número De pessoas contaminadas Emílios patuais Foram contabilizados Mais 13.140 novos casos 19 de maio de 2020 Mais um dia de recorde No Brasil O país ultrapassa Marca de mil mortes Pelo Chornavaz Em 24 horas Das Ministérios da Saúde Indica um registro De 1.179 mortes Em um dia Ao todo São 17.971 óbitos Desde o início da pandemia Chornavaz Chornavaz se torna a maior Causa de mortes No Brasil atualmente A doença supera O conjunto de todas As doenças cardiovasculares Que matam 980 pessoas por dia Também deixa para trás Mortes reais por câncer 624 e acidentes e violência 413 8 de agosto de 2020 País ultrapassa Marca de 3 milhões de pessoas Infectadas pelo novo Chornavaz A inclusão de 46.305 Casas em 24 horas Elevou para 3.369 O total de diagnósticos da doença Outra marca Também foi atingida Passa de 100 mil Números de óbitos A confirmação De 841 mortes Em 24 horas Atualizou quase 100.553 O total de óbitos 543 O total de óbitos Decorrentes da Covid-19 7 de janeiro de 2021 Após as testas de final de ano O Brasil atingiu O número de 200 mil mortes Pela Covid-19 E um outro número de recordes Foi batido neste mesmo dia 1.891 mortes Nas últimas 24 horas 9 de março de 2021 Com registros 1.972 mortes A data é a pior Da pandemia Segundo dados divulgados Pelo Conselho Nacional Secretário de Saúde CONAS Foi identificado Também 70.764 Novos casos Na doença O dia marca A pior semana No Brasil Durante a pandemia Novo Chornavaz 10 de março de 2021 O Brasil Ultrapassou a marca De 2.000 mortes Por Covid-19 Nesta data Foram registradas 2.349 Vidas perdidas Por causa Do Novo Chornavaz É o maior número Desde o começo Da Panda em linha Desde o 6 de março de 2021 O Brasil Teve 2.798 mortes Desde 3.34 Pouco recorde O total de mortes Desde o começo Da Panda em linha Foi para mais de 282.000 A média móvel De 1.986 mortes Em uma semana Ao mesmo tempo De acordo O Brasil De maior colapso hospitalar De sua história Com 24 estados E o Distrito Federal Com taxa de ocupação De leitos UTI Para pacientes adultos Com Covid-19 No sistema único De saúde Iguais ou superiores A 80% 15 estados Estão com ocupação Acima de 90% O governo do Rio Publica anúncio Incentivando turismo No estado Por falha técnica O erro Aconteceu 2 dias Antes do início Do período Dez dias De restrições Adotado por diversos municípios Luminenses O governo do Rio de Janeiro Publicou nesta quarta-feira De 24 Em edição extra De gestão Um anúncio Que incentivava viagens Para as cidades Fluminenses A peça foi publicada Dois dias antes do início Do feriado Dez dias Implementado Para conter a disseminação Do choro navais No estado A campanha Turismo Consciente Da Secretaria De As Cidades do Turismo Convida o público A viajar para os municípios Do Rio de Janeiro Porém Cidades tradicionalmente Turísticas Como Vidas Oscar Saquareno e Petrópolis Adotaram barreiras sanitárias Para conter o fluxo De visitantes As prefeituras De cada cidade Também estão implementando Medidas restritivas Mais rígidas Para conter a Panda Em linha A assessoria do governo Do estado informou Que a publicação Do anúncio No Jair Oficial Desta quarta-feira Foi resultado De uma falha técnica Na imprensa oficial A campanha foi criada No mês de setembro E originalmente Divulgada em outubro Novembro A imagem do publicidade Já foi removida Da versão digital Do dia oficial Pontos turísticos do Rio de Janeiro Suspendem atividades Durante o feriado Os pontos turísticos do Rio anunciaram Que iriam suspender as atividades Durante os dez dias de feriado Decretado pelo estado do Rio O objetivo de suspender as atividades Dos pontos como Parque Laje Parque Nacional Tijuca Que a gente presentou E o Bom Dia do Pão de Açúcar É contribuir com as medidas de distanciamento social Para conter o avanço da Covid-19 A Secretaria Municipal de Saúde Ressalta Que as medidas restritivas Começam a valer nesta sexta-feira de 26 E vão até 4 de abril Um funcionamento de museus, galerias, bibliotecas, cinemas, teatros Casas de espetáculo Salas de apresentação Parques, diversões e circos Fica proibido E serviços de alimentação Das redes de hotel e hospedagem Só podem funcionar para os hóspedes As cachoeiras e trilhas Podem estar abertas Mas não poderá haver concentração E aglomeração Outras atividades devem funcionar Considerando o nível de alerta E risco muito alto Para todo o território do município Rio registra aumento de 67% Na média maior de mortes Por Covid-19 De acordo com as preparações de saúde A taxa de ocupação de leitos de enfermaria Está com 77,2% E de UTIs 88,7% Atualmente 37 municípios do estado Estão com 100% De ocupação de leitos de UTIs O estado do Rio de Janeiro Registrou um aumento De 67% Na média maior de mortes Por Covid-19 Em relação a 2 semanas atrás Com 127 óbitos por dia De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde O Rio de SES Na terça-feira Com registrados 151 óbitos E 3.201 novos casos O Rio já soma 626.661 casos confirmados na doença Pela primeira vez O Brasil registrou Mais de 3.000 mortes por sono O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro Ainda segundo a SES A taxa de ocupação de leitos de enfermaria Está em 77,2% E de UTIs 88,7% Na segunda-feira de 2022 643 aguardavam Para um leito nos hospitais 493 necessitavam De UTI E 150 de enfermaria Atualmente 17 municípios Estão com 100% Opuação de leitos de UTIs Bom Jesus de Itapapuana Itaperuna Macaé Maricá Miguel Pereira Miracema Paraíba do Sul Rio das Ustras Com 109% São João de Meriti São José do Vale do Rio Preto São Sebastião do Alto Sapucaia Saquarema Saquarema Seropédica Teesópolis Três Rios E Vassouras O capital fluminense Adota medidas mais restritivas No município a taxa de ocupação de enfermaria Está em 93% E de UTIs 92 Segundo dados divulgados Pela Secretaria Municipal de Saúde Na terça-feira Atualmente 1.303 pacientes Estão internados E 126 pessoas Aguardam um leito nos hospitais Os prefeitos do Rio Eduardo Paes E de Interói Axel Grael Anunciaram na última segunda-feira Dia 22 Que os dois mil cívicos Vão adotar restrições mais duras Dante o superferiadão de 10 dias Que está previsto para acontecer De sexta-feira dia 26 Até o domingo de Páscoa dia 4 A decisão acontece com base nas recomendações Dos comitês científicos do Rio e de Interói Que orientaram novas medidas de combate A pandemia da Covid-19 Durante o período dos novos decrestos Estão autorizados a funcionar Apenas serviços essenciais Bares nacionais e restaurantes Só poderão funcionar no esquema drive-thru Ou entrega Contudo a campanha de vacinação contra a doença Não será interrompida Confia Não poderão funcionar Lojas de comércio não essencial Shoppings Bares nacionais e restaurantes Só podem funcionar no esquema drive-thru Ou entrega Boates Dancerias Museus Galerias Bibliotecas Salões de cabeleireiro Clubes Quiosques Parques de diversão Escolas Universidades Creches Eventos esportivos Incluindo jogos de futebol E permanência nas praias Exceto atividades físicas e individuais Poderão funcionar Supermercado Farmácia Transporte Comércio atacadista Pet Shop Loja de material de construção Locação de carros Serviços funerários Bancos Serviços médicos Mecânicas E lojas de auto peça Hotelaria Com serviços de alimentação Restrito a hóspedes Igrejas com limitações de pessoas E postos de combustíveis Postos de combustíveis Meio dias dos decretos anteriores que seguem proibidos Eventos e festas em áreas públicas e particulares Incluindo rodas de samba A permanência nas áreas das praias em qualquer horário A entrada de ônibus e demais veículos de tratamento do município Como ônibus de turismo Exceto aqueles que prestam serviços regulares Para funcionários de empresas ou para hotéis Que os passageiros comprovem neste caso A reserva de hospedagem O estacionamento de veículos automotores em toda a ola marítima Exceto os moradores, idosos, pessoas com deficiência, hóspedes de hotéis e táxis A utilização das pistas de rolamento das avenidas do Rio Vim Moreira, Veira, Solta e Atlântica E de ambos os sentidos das pistas de rolamento do Aterro do Flamengo com mais de a ver Sanções previstas Multa individual Exemplo Pessoas sem máscara As aglomerações E outros Apreensão de mercadorias, equipamentos, instrumentos musicais, produtos, entre outros Interdição de estabelecimento e multa grátis Prefeito Duque de Caxias oferece Vila Olímpica para jogos da série A Médida acontece para que os campeonatos em andamento não sejam interrompidos O Prefeito Duque de Caxias, Washington Reis, ofereceu nesta terça-feira, dia 23, à Confederação Brasileira de Futebol, CBF, todo o complexo da Vila Olímpica para jogos oficiais do Campeonato Brasileiro da Copa do Brasil e do Campeonato Carioca Com as medidas restritivas adotadas devido a Panda Emi, a opção lavada na capital E a possibilidade de suspensão dos jogos no Rio de Janeiro O Prefeito colocou à disposição ao CBF e de internações esportivas o complexo da Vila Olímpica Para que os campeonatos em andamento não sejam interrompidos Reformada no ano passado, a Vila Olímpica conta com o maior campo de futebol de grama sintética do Brasil Feito em padrões oficiais, pistas de atletismo, ginásio poliesportivo Além de quadros externos de tênis, vôlei e basquete, academia de ginástica e iluminação para competições noturnas Volta Redonda aceita Jogos Paulistão por doação de respiradores O município de Volta Redonda aceitou receber duas partidas do Campeonato Paulista No Estádio Municipal Rolinho de Oliveira Após negociações com a Federação Paulista de Futebol E a doação de aparelhos para a criação de 10 leitos de UPI no município A informação foi confirmada pela Prefeitura da cidade A decisão, no entanto, não contempla os Jogos da Copa do Brasil Depois da confirmação do CBF de Volta Redonda aceitou a palco de 3 Jogos da Copa do Brasil A Prefeitura declarou que não recebeu a Jogos da Copa do Brasil O motivo do cancelamento das partidas é a necessidade de reduzir a circulação de pessoas na cidade Durante o período da pandemia Atualmente, de acordo com o último coletivo epidemiológico O município tem 506 mortes registradas 21.480 casos confirmados E 2.845 pessoas em isolamento domiciliar A Prefeitura do Rio anuncia auxílio financeiro de 100 milhões de reais a 900 mil cariocas Famílias mais pobres Ambulantes, cadastrados Estudantes da rede municipal E cadastrados No cartão família carioca Receberão auxílio para aliviar 10 dias de restrição A Prefeitura do Rio anuncia Nesta quarta-feira Um programa de auxílio financeiro Que atenderá cerca de 900 mil pessoas Que representam 14% dos cariocas Montantes mexidas de 100 milhões de reais Famílias mais pobres Ambulantes cadastrados Estudantes da rede municipal E cadastrados No cartão família carioca Receberão auxílio de alivio Pelos 10 dias de restrição De atividades econômicas Imposta pela Prefeitura Para frear o contágio pela Covid-19 O auxílio será realizado em 4 frentes Cartão família carioca As famílias que já estão cadastradas No programa de transferência de renda no município Que com o tempo que complementa o Bolsa Família Receberão uma média de 240 reais Até a próxima quarta-feira Serão 50 mil famílias beneficiadas Com um total de 2 milhões de reais Cartão alimentação A Secretaria Municipal de Educação Paga 643 mil alunos da rede municipal 108 reais e 50 centavos por criança A primeira parcela será quitada até sábado Do dia 27 a segunda até o dia 2 de abril O crédito começa a ser feito amanhã Metade deste valor se refere ao que a Prefeitura Já pagaria aos alunos no mês de abril A recarga do próximo mês Até a situação ser antecipada As famílias mais pobres da cidade que não recebem o Bolsa Família Receberão 200 reais São 23 mil famílias identificadas pela Prefeitura Ambulantes carastrados pela Prefeitura Receberão 500 reais todos os 10 dias sem trabalhar Os beneficiários são 13 mil ambulantes carastrados pela Prefeitura O pagamento será realizado a partir de quarta-feira .carioca-digital.rio Segundo o Secretário Municipal de Fazenda Pedro Paulo O cadastro deve demorar cerca de 10 minutos A partir do número do CPF Os ambulantes carastrados E as famílias mais pobres Poderão conferir se foram beneficiadas E ter acesso ao passo a passo do cadastro na sexta-feira A Secretaria vai fazer busca ativa por famílias Dentre os beneficiários As famílias em situação de vulnerabilidade social Que não recebem nenhum tipo de auxílio São a maior preocupação da Prefeitura Já que não possuem relação bancária com o município São pessoas que se cadastraram no Cadastro Único do Governo Federal Mas ainda não foram aprovadas A Secretaria de Assistência Social do Rio, Laura Carneiro Diz que as famílias podem buscar ajuda nos CRAS E CREAS da cidade A pasta também faz uma busca ativa pelos beneficiários deste grupo Através de contratos telefônicos e disparo de SMS As ações de auxílio financeiro contam com 30 milhões de reais Aportados pela Câmara dos Vereadores Em um projeto que será votado durante esta tarde na casa E 70 milhões de reais da Prefeitura O projeto de lei da Câmara dos Vereadores Foi assinado por 50 parlamentares E estava com a votação prevista para as quatro horas da tarde esta quarta-feira Com aprovação, a lei é publicada no dia oficial do município de quinta-feira E, no mesmo dia, os 30 milhões de reais provenientes de dois décimos da casa São transferidos para a Prefeitura Mr. Espírito Santo morre de Covid-19 aos 34 anos Vinicius Pins estava entubado na enfermaia de um hospital em Vitória Quando teve uma parada cárter respiratória Ainda de acordo com a Rebeca O ministro chegou a fazer um teste de Covid-19 no último dia 10 Que deu negativo Entretanto, nos dias 18 O modelo começou a se sentir mal E apresentou febre, voo de cabeça e fadiga Ele estava no sítio da família em paz O ministro foi enterrado nesta quarta-feira dia 23 A cerimônia não teve velório Vai evitar agoniações O ministério da saúde muda sistemas O número de mortos se altera Nas últimas 14 horas, São Paulo registrou 281 mortes Então, noção da várias No dia anterior foram 1021 óbitos confirmados A partir desta quarta-feira dia 24 O ministério da saúde exige a informação Em pacientes com Covid-19 Como seu CPF, o número do cartão do SUS E a sua nacionalidade Com a mudança, o número de óbitos no estado de São Paulo Caiu vertiginosamente Após a atuação, foram registradas 281 mortes Nas últimas 24 horas em São Paulo No dia anterior, o número chegou a 1021 vítimas A nova diretriz afetos das nacionais A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo Diz que não foi comunicada previamente A respeito da atualização da ficha E questionou o Ministério da Saúde Sobre as mudanças dos critérios Algumas cidades não conseguiram registrar os óbitos Com a instabilidade no sistema A parte estadual informou também Que os municípios terão registrar os dados E informações sobre a vacinação dos pacientes Duque de Caxias Não terá superferiado Diz Washington Reis Prefeito afirmou que o comércio Seguirá funcionando como proporcional de segurança Contra o senhor Navarro O prefeito Duque de Caxias Mas Washington Reis afirmou na manhã Dessa quarta-feira de 23 Que a cidade da Baixada Fluminense Não terá superferiado Segundo Reis A prioridade neste momento É vacinar a população Ele destacou ainda em entrevista Para superferiado do Rio Que Duque de Caxias Conta com uma estrutura própria Como os 128 leitos de CTI No Hospital São José Mais de 30 leitos exclusivos No Márcio do Carmo As UPAs com seus leitos exclusivos Vamos seguir trabalhando com muita garra Vacinando o máximo de doses possíveis Para contermos ainda mais o senhor Navarro Vacinando o máximo de doses possíveis Para contermos ainda mais o senhor Navarro O trabalhador O comerciante e o empresário Não podem continuar pagando essa conta Nossa cidade ficará aberta Respeitamos protocolos de segurança Definidos por decreto Disse o prefeito de Caxias Washington Reis Bandeira Roxa Na última semana A Duque de Caxias entrou em risco muito alto Bandeira Roxa para Covid-19 O nível máximo vai ficar em 5 estágios A avaliação leva em conta Indicadores como o número de mortos Na última semana A ocupação dos leitos E a procura para atendimento Segundo protocolos do Estado Neste caso A cidade precisará adotar Medidas de distanciamento social E a adoção de planos de antenas Governadores de 16 Estados Pedem auxílio de 600 reais Com mínimos critérios de 2020 Em cartas dos gestores Reforçaram a dramaticidade Na situação atual Da pandemia no país Com anotação de leitos E consecutivos recordes De mortes viagens Em cartas dos presidentes Em cartas dos presidentes da Câmara Arturria do Projecício E de Alagoas E dos senadores De Porto de Passeco Democrata de Minas Governadores de 16 Estados Pedem que o Congresso Disponibilize recursos necessários Para que os valores Da nova rodada Do auxílio emergencial Sejam superiores Aos estabelecidos Pelo governo federal E medida pelos dólares De 155 250 E 375 reais Eles defendem Que a reedição Socorro a vulneráveis Na plana EMI Arrepita a quantia mensal De 600 reais E os critérios de acesso Adotados nos 8 desimbursos Feitos em 2020 Os gestores Que assinaram a carta Reforçam a dramaticidade Do cenário no país Com novos recordes De mortes diárias Pela Covid-19 Dotações de leitos hospitalares Ameaças de falta de medicamentos Para intubações De pacientes graves E esgotamentos profissionais Da saúde Lembram também Que o calendário de vacinação E a obtenção De novas doses imunizantes Contra o SARS-CoV-2 Estão mais limpos Do que as respostas Necessárias Para reverter o quadro quadro Agir contra o cenário É que as medidas sanitárias E garantia de uma renda emergencial Somente com essas medidas Seremos capazes De evitar o avanço da morte Escreve os governadores Por isso Entendemos que a redução Dos valores Ao ser emergencial É inadequada Para a eficácia Da proteção da população Enquanto a vacinação Não acontecer Em massa Precisamos garantir renda Para a população Mais vulnerável Os signatários Apontam Ainda Que não obstante Sua reivindicação Entendem a importância De o país Manter o compromisso Com a responsabilidade fiscal Para logo a frente Voltar a uma trajetória De ajustes Das contas públicas Que contabilizam Programas sociais Conforma as responsáveis De financiá-los É importante entender O esforço Mitigação da crise atual Para os mais vulneráveis Como o extraordinário E temporário Dizem A carta De Pernambuco Wellington Dias Do PT Do Piauí Fátima Bezerra Do PT Do Rio Grande do Norte Eduardo Leite Do PSDB Do Rio Grande do Sul João Dória Júnior Do PSDB De São Paulo E Belivaldo Chagas Do PSDB De Sergipe Ao menos por hora Ficaram de fora Os ganadores Gladysson Camelli Do PSDB Do Acre Wilson Lima Do PSDB Do Amazonas Ibanez Rocha Do MDB Do Distrito Federal Ronaldo Caiado Do DEM De Goiás Romeu Zema Do Novo De Minas Gerais Mauro Nendes Do DEM De Mato Grosso Cláudio Castro Do PSDB Do Rio de Janeiro Antônio Denari Do PSDB De Roraima Carlos Moisés Do PSDB De Santa Catarina E Mauro Carles Do DEM Do Tocantins Ministro da Cidadania Diz que o Governo Estuda Mudanças No Bolsa Família João Roma Esteve hoje Em audiência Quer dizer Esteve na 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 quarta-feira Dia 24 Em audiência pública Na Câmara dos Deputados Ministro da Cidadania João Roma Afirmou Na quarta-feira Dia 24 Que o Governo Avalia fazer mudanças No Programa Bolsa Família De acordo com o Ministro Há um estudo Em discussão na pasta Tratando a ampliação do programa Em audiência Na Comissão de Seguridade Social E Família Da Câmara dos Deputados Roma diz que haverá Uma reunião Na próxima semana Com integrantes Da Frente Parlamentar Mista De agenda básica Para debater o tema Mas Vamos ver maiores detalhes Há um estudo no Ministério Buscando fortalecimento Para o programa Bolsa Família Tenho conversado com Diversos colegas parlamentares Diversas correntes Sobre o tema E inclusive Preagendamos uma reunião Dia 29 de Março Com a Frente Parlamentar de Renda Onde vamos discutir um pouco Para que a gente possa buscar Agregar-se E construir uma proposta De ampliação do programa Afirmou A intenção do governo Disse Roma É que a mudança Do programa Seja implantada A partir de agosto Após o final do pagamento Do auxílio emergencial Previsto para julho Na audiência O ministro reafirmou Ainda que o pagamento Da nova data Do auxílio emergencial Será realizado A partir do mês de abril De acordo com Roma A pasta Está finalizando Os contratos Com a data prévia E a Caixa Econômica Federal O CEF Para finalizar O calendário de pagamentos Estou confiante Em conseguir executar O pagamento Já agora No mês de abril De uma forma tranquila Transparente Evitando aglomerações Dando o máximo de informações E recursos digitais Também Para que as famílias Possam receber esses recursos Disse Roma A nova data De pagamento do auxílio Será paga em 3 valores diferentes Serão 150 reais Para os beneficiários Que moram sós 250 reais Para as famílias E 375 reais As mulheres Que são chefas de família No total Serão pagas 4 parcelas No mês De abril, maio, junho e julho A previsão É de que 46 milhões De famílias Devem ser beneficiadas Com a medida Essa nova Rodada de auxílio Deve alvanger Cerca de 46 milhões De beneficiários Acredito que Temos números preciosos Ou melhor Números precisos No final da próxima semana Com detalhamento Inclusive De quais públicos específicos Podemos dispor A seguir As notícias das colunas Futebol Esporte Companhia E Gazet E ainda As notícias das colunas Notizapt Saque Pizarro E a última do JA Jornal André Mourinho volta Já já Não saia daí Eu volto Com muito mais informações Para você Aqui No canal André Mourinho Simples assim Tá todo mundo no MEC E todo mundo tem a sua mania Isso É MECZICE A minha MECZICE é Molho ranch em tudo Sundae com calda de morango E calda de chocolate Eu quero Big Mac com molho extra E piques extra E você pequenininha A minha é colocar nuggets dentro do cheddar Eu gosto de batata Tá todo mundo no MEC Cada um com a sua MECZ Qual é a sua? Tem no Magalu Tem no Magalu Se é novidade Tem no Magalu Se é variedade Tem no Magalu Preço de verdade Tem no Magalu Pode olhar que tem Tem no Magalu Hidratante Hidratante e roupa Tem no Magalu Tênis tem também Tem no Magalu Celular e bolsa Tem no Magalu Pra todas as mães Tem no Magalu Tem no Magalu Tem no Magalu Tem no Magalu Filmo digital Tem no Magalu No comercial Tem no Magalu Se é especial Tem no Magalu Se é especial Tem no Magalu Pode olhar que tem Tem no Magalu A alimentação escolar Sempre foi a da alimentação Saudável Para dar ainda mais segurança As refeições durante a pandemia O FMDE desenvolveu o Guia de Segurança Alimentar e Nutricional para retorno às aulas Elaborado por especialistas em saúde e alimentação O Guia tem recomendações para todas as etapas da alimentação escolar Transporte, armazenamento, higienização, manipulação dos alimentos, o modo de servir Tudo foi adaptado à nova realidade Alguns procedimentos mudaram Mas o carinho com que preparamos essas refeições será sempre o mesmo Consulte o Guia completo em fnde.gov.br Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil Aí boneco do piano, manda bala Até quando tudo tá cinza, a diversão continua E olha eles lá, o cantor de karaokê O piadista semi-profissional O Iron Moço que canta rap O dono de cachorro e skatista O artista sem plateia Sabe como a Fanta chama esse pessoal? Galera com mais cores Isso aí, aquele pessoal que rala pra fazer os outros darem risada Que vive colorido, come colorido, bebe colorido Cê sacou, né? Galera com mais cores Uma galera que se nega a ficar séria O taxista, que não é só taxista E qualquer amigo seu que ria alto de verdade quando digita kkkk É, essa gente também tem prova pra fazer, conta pra pagar Mas não tem tempo ruim não Não pra galera com mais cores E quer saber? A gente precisa de gente com mais cores por aí mesmo Pra que o cinza nunca ganhe Fanta Se tem um lugar que tá com saudades de abraçar É o estado do Rio de Janeiro O povo daqui é do abraço apertado Gostamos mesmo é do calor humano e De calor a gente entende Abraçamos quando encontramos, despedimos e no gol É pra lá que a gente corre Afinal, nascemos abençoados pelos braços dele E agora chegou a hora Vamos nos unir para abraçar a vacinação contra a Covid-19 A vacina é a única forma de nos proteger E devolver a nossa alegria de forma segura e eficaz Pode confiar A vacinação no estado do Rio de Janeiro começou Informe-se em rj.gov.br Barra Rio abraça a vacina Mas espera aí Ainda não dá pra comemorar do instinto que a gente gosta É preciso se proteger E proteger quem você ama Lave as mãos Use máscara Alcool gel Evite aglomerações O Rio abraça a vacina Porque o Rio abraça a vida Governo do estado do Rio de Janeiro Sem tempo a perder Música 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 Muito bem, voltamos agora com as notícias do Fluminense Bom, Rodrigo Muniz e Hugo Moura fizeram os gols do Flamengo sobre o Botafogo, 2 a 0, sendo que Rodrigo Muniz no primeiro tempo e Hugo Moura no segundo tempo derrotaram o Botafogo por 2 a 0 no Engenhão, no estádio Nilton Santos. Muito bem, muito bem, muito bem. E agora as notícias do Vasco da Gama. Oh, uma notícia do Vasco, né? Everaldo e Vanderlei ficam próximos do Vasco e já são esperados no Rio. Jogadores estão perto de um acerto com o Cruz Maltino. Em busca de mais reforço para a temporada, o Vasco está perto de anunciar a contratação do atacante Everaldo do Coimbra, do goleiro Vanderlei do Grêmio. De acordo com a informação do canal Atenção Vascaíuns, os dois atletas são esperados nos próximos dias no Rio para exames médicos e assinaturas em contrato. Everaldo, de 26 anos, defende o Corinthians desde 2019. O jogador se destacou no Fluminense em 2018 e acabou migrando para o último ano no ano seguinte. Na equipe paulista, o atacante não conseguiu repetir os bons momentos do clube cariola, que não firmou no Alvinegro de São Paulo. O goleiro Vanderlei, de 37 anos, é bastante experiente. Com passagens pelo Santos, ele chegou ao Grêmio na última temporada. Apesar de ter atuado bastante pelo tricolor gaúcho, o jogador não agradou muito e deveria ser negociado para defender o Vasco. Além dos dois jogadores, o Cruz Maltino também está perto de analisar duas contratações. O atacante Léo Jabá, que defendeu o Corinthians, retorna na escala do futebol grego, defendendo o Paok. E o atacante Morato, que jogou pelo Bragantino no último brasileiro, também devem reforçar o clube da coluna. Manchester City prepara a proposta de cerca de 163 milhões de reais para o atacante do Fluminense. O jogador esteve em campo em vitória sobre o Boa Vista. O atacante Kaique, de apenas 17 anos, pouco jogou no time de profissão do Fluminense, mas poderá em breve acertar essa transferência para o futebol europeu. De acordo com informações do João Inglês, The Sun, o Manchester City planeja realizar uma oferta de 21 milhões e meio de libras, cerca de 163 milhões de reais, na posição atual para contratar o atleta. Kaique vem treinando com o time profissional do Fluminense desde o começo da temporada. Os jogadores esteve em campo contra o Boa Vista na última terça-feira, e também nos jogos contra o Bangu, Flamengo e Resende, em base do estômago do Campeonato Carioca. Considerado majoria da base do Fluminense, o atleta fez parte do time campeão brasileiro, subiu 17 na última temporada. A matéria do Jornal Inglês ainda fez questão de ressaltar o histórico do Tricolor, em vender jovens talentos para a Europa, participando o Marcelo, Fabinho e o James Rafael e Fábio. Em meio a rumores sobre volta ao Real Madrid, Nedder garante o Cristiano Ronaldo na Juventus. É intocável. Diretor de futebol do clube italiano, confia na permanência do craque português, até junho de 2022. Cristiano Ronaldo vive um momento mais complicado desde que se transferiu para Juventus. Eliminado da Liga dos Campeões e longe da disputa pelo título italiano, a veca senhora faz a sua pior temporada dos últimos anos, e o principal assunto é a permanência do craque português. Ídolo e atual diretor de futebol do clube, o ex-jogador Nedved. Declarou nesta quarta-feira que conta com o atacante Cristiano Ronaldo para a próxima temporada, apesar de todas as turbulências nas últimas semanas. Ronaldo é intocável. Ele tem contrato até 30 de junho de 2022 e ficará no clube. O que vai acontecer depois disso, veremos. Cristiano, tanto a nível técnico como de imagem, nos deu um impulso ao olímpico do futebol. Não precisamos dizer mais nada. Ele marcou 100 gols em 120 jogos, afirmou Nedder em entrevista ao canal The Zone. Cristiano Ronaldo foi alvo de críticas à lembrança italiana após a eliminação do Juventus na Liga dos Campeões contra o Porto, nas etavas de final. Além disso, jornais da Espanha repercutiram a possibilidade de uma volta ao Real Madrid. Em minha campeão de forma consecutiva do contrato italiano, a Juventus vive trama e pode ficar fora até a próxima Liga dos Campeões. Neste momento, a Vecchia Senhora ocupa a terceira posição com 55 pontos conquistados. Valeu esse ataque Cristiano Ronaldo é o artilheiro da competição com 13 gols marcados. Red Bull Bragantino anuncia a contratação do Zagueiro Natan, ex-Flamengo. O empréstimo do defensor é até o começo do ano que vem. O Red Bull Bragantino anuncia a contratação do Zagueiro Natan, ex-20 anos, revelado na base do Flamengo. O vínculo do atleta com o Clube Paulista é de empréstimo e vale até o começo do ano que vem. No entanto, como foi informado em primeiro ano pelo jornal O Dia, o atleta poderá ser vendido automaticamente, caso compre a meta de 25 jogos pelo Braga. Pela negociação inicial, o rubro negro irá receber 5 milhões de reais pelo defensor. No começo de 2020, Natan quase foi parar no Levante B da Espanha, Mas, na OH o negócio acabou não dando certo. Seria um empréstimo de graça para dar rodagem. Com a valorização do jogador, a partir do segundo semestre do ano passado, o Flamengo está próximo de negociá-lo por 27 milhões de reais em caso de venda. Natan fez a sua estreia como profissional pelo Flamengo no ano passado. Ao todo, o jogador atuou em 18 jogos com a camisa do Clube Caioca e marcou uma única vez pelo Clube Unido. O Flamengo coloca o Flamengo como o sexto melhor time da América do Sul na década. O Grêmio é superior ao Atlético Nacional e ao Ligueired Plate. O Grêmio foi eleito o melhor time sul-americano da década pela Federação Internacional de História e Estatística de Futebol, IFFHS. O Clube Gaúcho lidera o ranking, elaborado a partir da sombra dos torneios internacionais e nacionais dentro do continente, com 1895 pontos. Completam o pódio, o Atlético Nacional da Colômbia, Recife Nacional de Medellín, com 1853, e o River Plate, 1749. A Copa Libertadores é a competição que mais pesa na balança. O Palmeiras, que é o atual campeão na América do Sul, aparece na décima colocação, com 1.500 e 36 pontos. Apesar da conquista de títulos recentes na década, venceu três vezes a Copa do Brasil, 2012, 2015 e 2020, e duas vezes o Brasileirão, 2016 e 2018. O time ao viver já aparece atrás de quatro times brasileiros, Grêmio, Flamengo, Corinthians e Atlético Mineiro. Depois do Grêmio, o Flamengo é o melhor colocado. A equipe da Gáve, campeã da Copa do Brasil em 2013 e do Brasileirão em 2019 e 2020, da Copa Libertadores em 2019 e da Recopa Sul-Americana em 2020, aparece em sexto lugar com 1.590 pontos. Antes do Clube Carioca, aparece em Boca Juniors, na quarta colocação, com 1.708 e meio, e o Libertad do Paraguai, com 1.696 pontos e meio, em quinta. Corinthians com 1.537, Santa Fe da Colômbia com 1.575, e Atlético Mineiro com 1.539, e Palmeiras fecham os dez primeiros lugares da lista. Confie o ranking dos dez melhores times sul-americanos da década do IFFHS. Em primeiro, Grêmio, 1.895. Em segundo, Atlético Nacional da Colômbia, conhecido como Nacional de Benelim, 1.843. Em terceiro, Liverpool da Argentina, 1.749. Em quarto, Boca Juniors da Argentina, 1.708 e meio. Em quinto, Libertad do Paraguai, 1.696 e meio. Em sexto, Flamengo, 1.590. Em sétimo, Corinthians, 1.577. Em oitavo, Santa Fe da Colômbia, 1.575. Em nono, Atlético Mineiro, 1.539. E em décimo, Palmeiras, 1.536. Botafogo fecha com o lateral do Vitória. O jogador é aguardado no Rio nesta quinta. A atleta de 28 anos tem passagem pela base do Fluminense. O lateral esquerdo Rafael Carioca, de 28 anos, será jogador do Botafogo. De acordo com o portal Lancinete, o atleta rescindiu com o Vitória e deverá chegar ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira. O lateral esquerdo não estava nos planos do Clube Baiano para 2021. Na última temporada, Rafael Carioca fez 30 partidas e fez 3 gols. Criado da base do Fluminense, jogador atuou pelo Ceará entre 2017 e 2018, quando trabalhou com o atual técnico do Botafogo, Marcelo Chamusca. O atleta tem passagem por outras equipes importantes do Futebol Brasileiro, como o Internacional de Porto Alegre, Paranaclube, CRB de Alagoas e Bragantino. E IRB Brant. O Gloriuso estava em busca da contratação de algum reforço para a posição. Abel afirma que o Palmeiras é maior do Brasil e avisa que vai brigar por título do Paulistão. Apesar da preparação diferente devido à exaustão da última temporada, o técnico português garantiu que a equipe vai lutar pela conquista do estadual. Na manhã desta quarta-feira de 24, o treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, que está em férias em Portugal desde o dia 12 de março, concedeu entrevista ao nosso palestra Lance, em conjunto com o veículo jornalista de cursos portugueses. Diretamente de Braga, ele comentou um pouco sobre o planejamento e as perspectivas do time para esse início de temporada. De início, Abel confessou que devido à exaustão da última temporada, a preparação ao Paulistão está sendo feita de maneira diferente, a trazer mais competições, tanto em aspectos físicos quanto psicológicos. Apesar disso, se comprometeu com o fato de que o clube vai brigar muito para ser campeão mais uma vez. Nós baixamos as expectativas do Paulista, mas não significa que não vamos lutar pela conquista. Dividimos as férias para jogadores, treinadores, dirigentes, dirigentes, etc. Num contexto de tanta densidade competitiva, a pausa é fundamental para desligar e recargar as energias. O Palmeiras é o maior clube do Brasil. O segredo do sucesso é simples, disciplina, amissão e consistência. São esses valores que tento passar para a equipa. Em todas as competições que entramos, queríamos vencer. O medo de dar o meu melhor para lutar por isso, garante o técnico do Alves Verde. Questionado sobre a preocupante situação da Panda e MN no Brasil, o comandante português já fez o alerta de que o trabalho para vencer o vírus precisa ser coletivo e destacou uma reflexão acessória a respeito do deslocamento dos jogos para outros estados no país. Eu não tenho o conhecimento das entidades, mas para mim, morrer uma pessoa ou três mil é igual. A COVID é um grande exemplo de que todos precisamos uns dos outros. Só posso dar a minha opinião, acho que, se um estado fecha, outro abre, e o jogo é marcado de um dia para o outro, as pessoas têm que refletir. Tudo que falo é para tentar melhorar o futebol. Temos de olhar para aquilo que fizemos com um olhar crítico. Quem lhe der tem que ser um exemplo. O presente da República, o treinador, o Galeota. Eu tenho que olhar para trás e tentar melhorar. Finalizou. A Ensenado definida, a BEL deve retornar ao Brasil na próxima semana para retomar a frente da preparação de misto de temporada do Palmeiras. Buscando seu terceiro título como maior campeão nacional, o treinador dará conseguimento a campanha no Pau de Estão, pretendendo seguir fazendo a história com as coisas aluguelas. Ex-Vasco, Luiz Fabiano, testa positivo para a Covid e é internado em São Paulo. O jogador foi orientado a se tratar em hospital. Após testar positivo para a Covid-19, o atacante, Luiz Fabiano, está internado em um hospital de São Paulo desde o início da semana. O ex-jogador do Basco e o ex-jogador de São Paulo foi aconselhado por um médico a se internar para fazer um monitoramento mais próximo. Luiz Fabiano está bem, em um quarto comum, e não precisa do auxílio de aparelhos para respirar. Ele ainda não deve receber alta nesta quarta-feira. Nas redes sociais, a assessoria do jogador emitiu uma nota, confirmando a internação e esclarecendo a situação. Então, vamos lá, vamos lá. Muito bem, muito bem, muito bem. Flamengo domina o Botafogo. Luiz Fabiano, líder do Carioca, com quarta vitória. Com um gol de Rodrigo Muniz e Hugo Moura, o time do Bruno Negro chega aos 12 pontos e ultrapassa o volta redonda na tabela. Botafogo tem Canu expulso e perde a sua invencabilidade no cadastro do Carioca. Resumo. Com um gol de Rodrigo Muniz, que entrou no lugar do lesionado Pedro, logo no início, Hugo Moura, o Flamengo conseguiu uma vitória tranquila sobre o Botafogo por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Carioca. A equipe do Brunheiro dominou as ações de Newton Santos, chegou a quatro vitórias e assumiu a aliança da competição. Vitória tranquila. Ainda sem seu time principal, que fez uma espécie de pré-temporada com o técnico Ajaicen, o Flamengo mostrou mais uma vez a força do seu elenco contra o Botafogo nesta quarta. Os comandados de Mauicinho dominaram a partida, criaram as melhores chances e só não saíram com o placar mais elástico, graças às boas defesas de Douglas Walsh. Só João Gomes, por exemplo, acertou uma bala em travessão e obrigou o goleiro botafoguense a fazer duas grandes intervenções. A única chegada perigosa do Botafogo na partida inteira foi a sua atuação em um segundo tempo, quando o René tirou praticamente em cima da linha depois de um bate-rebate. Herói do Estoril, André Clóvis comemora boa fase em Portugal. A treinante brasileira chegou a oito gols na temporada e aposta no retorno à equipe à elite de futebol português. Peça importante dentro do elenco do Estoril na temporada, o atacante brasileiro André Clóvis ganhou ainda mais destaque após a virada da equipe sobre o covo da piedade na última rodada. Há uns 23 anos, o jogador atuou no futebol português desde 2017, quando chegou ao Portimonense após algumas temporadas no Inter de Porto Alegre. O Estoril vem fazendo uma grande campanha na segunda liga e o nosso objetivo é recolocar o clube na divisão de elite novamente. É um trabalho muito sério e que vem sendo desenvolvido com muita dedicação por todas as pessoas envolvidas. A vitória na última rodada nos enche de moral pela forma que aconteceu e agora é dar continuidade para conseguirmos nos manter na liderança da competição. O atacante na ocasião estava no banco de reservas e entrou aos 30 minutos do segundo tempo. Quando o Estoril perdia por 2 a 0, o covo da piedade fora de casa. O brasileiro marcou 2 gols em 5 minutos e as da equipe venceram por 3 a 2, garantindo ainda mais vantagem na liderança da competição com 56 pontos. E se inscrevam em continuar com o Clube do Evangelho na política. Jonathan Costa está no Power Couple da Record TV DJ vai participar da próxima edição do programa com a namorada Carolina Santos Essa coluna de apenas 6 leitores soube que Jonathan Costa e João João Está prestes a embarcar em seu primeiro reality show na TV Segundo a coluna coroa, o DJ está com o contrato fechado Para participar da próxima edição do Power Couple da Record TV Ao lado de sua namorada, empresária Carolina Santos de 31 anos Essa colunista procurou a junta, que negou a informação O Yeti está previsto para estrear em maio No ano passado, a atração precisou ser cancelada por conta da pandemia de Covid-19 Assim como os participantes de a fazenda Os futuros casais que irão se confinar no Power Couple Deverão fazer uma 40 antenas em pré-confinamento Para evitar que alguém entre em um programa contaminado com o novo jornal da base Segundo o site Notícias da TV Outros dois casais já estão confirmados Em Sinielo e o marido Dinho Alves e Renata Domingues E o marido Leandro Gleiria O casal campeão do Yeti pode faturar até 1 milhão de reais Dependendo do desempenho ao longo das disputas da atração Que vai ser comandada por Adriane Gattin Ainda uma coluna da Fabio Oliveira Exclusivo do dia João Juntadinho passa por procedimento para colocar balão gásprico Cantor deu entrada em um hospital do Rio nesta quarta-feira de 24 Esta coluna de apenas 6 leitores descobriu que Júlio Toddinho Deu entrada em um hospital do Rio de Janeiro nesta quarta-feira de 24 Para passar por um procedimento de colocação de um balão gásprico Esta é uma técnica que consiste na colocação de um balão no interior do estômago Para ocupar algum lugar do espaço e levar a pessoa a comer menos Facilitando a perda de peso Para colocar o balão geralmente é feita uma endoscopia Onde o balão é colocado no estômago e depois é preenchido com um soro fisiológico Este procedimento é bastante rápido e feito com sedação E por isso não é necessário ficar internado O balão gásprico deve ser removido após 6 meses Mas neste tempo pode levar a pessoa que o coloca a perder até cerca de 13% do peso Sendo indicado para pessoas com IMC que foi a 30 kg sobre 1 metro ao quadrado E com doenças associadas como pressão alta ou diabetes por exemplo Ou IMC excluiu a 35 kg sobre 1 metro ao quadrado Juju Toddynho aumentou muito seu peso durante a 40 antenas em hotel do pré-confinamento da fazenda Dentro do reality ela chegou a perder um pouco do que ganhou Mas ainda não voltou as medidas que havia conquistado Dentro do tratamento com sua nutricionista e melhor amiga Renata Branco Em 2019 a franquia havia perdido 20 kg E estava satisfeita com a silhueta que havia conquistado na época A coluna procurou assessoria de Juju Toddynho para falar sobre o procedimento Mas não obteve resposta até o fechamento desta nota Na coluna da Fábio Livê Se a pessoa não for recíproca, azar o dela, disse Carla Dias A atriz foi a convidada do café da manhã de Ana Maria Braga Ana Maria Braga recebeu Carla Dias Última eliminada do Big Brother Brasil para tomar o seu tradicional café da manhã no mais de você Claro que o assunto principal foi a relação da atriz com o Arthur Principalmente a cena em que ela retorna no paredão falso E se ajoelha em frente ao corso que teve Não tinha visto nada dele que me fizesse pensar de outra forma Então eu achei que estava certo na escolha que eu tinha feito Claro que a história de ajoelhar foi uma cena Quis brincar e mostrar que estava voltando para o jogo E contando com a parceria dele Na conversa Ana insistiu que o caso estava sendo feito de boba pelo namorado Eu tinha informações privilegiadas Mas não eram informações que me levassem a ter uma atitude diferente Só tinha um tempo para assistir e uma sinceridade Quem nunca fez uma interpretação diferente do que é a realidade? Se eu tivesse visto alguma coisa, eu teria repensado Mas para mim, eu estava aquele Arthur que eu via desde o início A Ana Maria mostrou algumas cenas de conversa que aconteceu no BBB Carla não falou sobre a declaração do Arthur E afirmou não lembrar o que disse para a atriz numa festa O CrossFit eu disse que estava apaixonado As pessoas são muito diferentes Essa sou eu, essa fui eu E aqui rolava uma barreira, aqui rolava para demonstrar sentimentos Nem todo mundo é carinhoso e expansivo Lidar 24 horas com uma pessoa num mundo completamente diferente Deixava a gente muito confuso Nunca tinha tudo Nunca tinha tido, aliás Uma relação em que eu estava conhecendo uma pessoa 24 horas com o time A produção mostrou a cena em que Arthur, de la Projófica, vai conhecer as amigas da VTUBE Em São Paulo Estou muito com a consciência tranquila Se a pessoa não for recíclica, asalga ela É ele que está perdendo e não eu Carla ainda agradeceu a Ana Maria Braga por mostrar falas do Arthur Que ela não tinha visto A atriz também falou sobre o julgamento da internet As pessoas estão me julgando por uma coisa que eu não vi O que eu senti não me arrependo Mas é difícil ver esses vídeos Não vou mentir Ainda na coluna da Fabio Oliveira Reginaldo Faria nega a façamento de novela por recuso a vacina Tem outro personagem A ator garante que deixou seu personagem em um lugar ou só Em comum acordo com a Globo Que já tomou as doses da vacina contra o público de Oswaldo A coluna procurou o ator Reginaldo Faria Deve ter três anos Para esclarecer o suposto apartamento dele Da novela Um Lugar ao Salto Que o supostamente ter sido utilizado Tomar a vacina contra a Covid-19 A informação que começou a circular na mídia Nesta terça-feira de 23 Diz que o ator teria sido cortado de elenco Da trama pela emissora Por não ter aceitado as doses da imunização Reginaldo garante que deixou seu personagem Em comum acordo com a Globo Que isso nada tenha a ver com sua vacinação Contra a Covid-19 Que segundo ele está em um dia Tomei a primeira e a segunda dose da vacina A gravação da novela tinha que ser antecipada E em vez de ser lançada em julho ou agosto A Globo tinha necessidade de lançar em abril Então nós tínhamos de estudar 40 capítulos em curto prazo E a Globo achou melhor que eu não gravasse Para me poupar por conta da pandemia e da minha idade Então entramos num acordo Para que eu saísse do personagem E o José de Abreu acabou entrando Contra o ator Reginaldo faria ainda participou com a exclusividade Que irá retornar à obra Mas uma pele de outro personagem Eu vou ter outro personagem Mas pro final da novela Ainda não comecei a gravar outro personagem Deve começar lá pra Júlio Ainda não posso adiantar nada Sobre esse personagem Vou ser um personagem novo Mas ele vai entrando no final da novela E fazer par com a maioria que a chegada Ainda na coluna da Fábio Oliveira A ativista diz que vai processar Rodolfo do IP21 Por homofobia A Agrippino Magalhães pede explicações e comentários Sobre as orientações sexuais de outras pessoas O ativista do direito de LGBTQIA+, Agrippino Magalhães Anuncia o que vai processar o sertanejo Rodolfo Pelo crime de homofobia Ao fazer um comentário sobre o figurino de Fiuk Antes da festa no último sábado de abril Dia 20 do BB21 Ele contou a coluna que irá acionando na justiça Cobrando explicações dos participantes Por meio de uma denúncia clínica Para ofender a comunidade LGBTQIA+, Não foi a primeira vez que o Rodolfo Fez comentários homofóbicos e transfóbicos Também dentro da casa Não podemos mais passar pano Até quando vamos ver isso na televisão? O Rodolfo irá responder como qualquer uma pessoa E discriminar outra pessoa pela sua orientação sexual Explica Agrippino A confusão entre Rodolfo e Fiuk Aconteceu no quarto do Cordel Quando o cantor comentou Que o filho de Fabio Júnior usaria um vestido E não uma camisa no show de Jal Santana e Eduardo Cruz O cantor e ator não gostou da brincadeira E o Goiânia acabou provocando ainda mais A perguntar para a saia como levaria Fiuk de vestido para as barras em Goiânia Gui assumido O Gil que estava também no quarto E presenciou a situação E rebateu Em Goiânia os homens são brutos Mas também tem os gays E aí foi a vez de Rodolfo e organizar É, as chérrimas São os gays Vão nele Ainda na coluna da Fabio Livera Exclusivo de um dia Me arrependo de não ter fumado maconha com o Chris Brown Diz Naldo Ben Canto brasileiro ainda conta que só é gravar uma música com um rapper americano Em entrevista ao youtuber Bruno e Simone Na real no Youtube Naldo Ben falou um pouco sobre o cantor americano Chris Brown De quem ele sempre se declarou muito fã Em um rápido bate bola com Bruno e Simone Bruno de Simone Naldo entregou algumas curiosidades sobre sua relação com o rapper Sonho em gravar com o Chris Brown Me arrependo de não ter fumado maconha com o Chris Brown lá em Miami Eu nunca fumei maconha Confesso cantor A entrevista É... A entrevista A entrevista Está no ar desde as 11 horas da manhã dessa quarta-feira No Youtube É Sem papas na língua Naldo também respondeu O local mais inusitado em que fez sexo com a sua mulher Ellen Cardoso Amoranguinho Os mais absurdos São os que eu gosto Os mais absurdos locais Avaliando nosso apartamento lá em São Paulo Por exemplo O cantor Enquanto se desculpava com o manguinho Por ter revelado um pouco da intimidade do casal Ainda uma coluna da Fábio Oliveira Por mim já estava grávida Revela João Azul sobre o filho de Coenze Bebe O influenciador diz que quer ter um filho o mais rápido possível com Mario Gonzalez Mario Gonzalez quer ser mãe Pelo visto o desejo não está longe de ser realizado Em conversa com seus seguidores na brincadeira De perguntas e respostas no site do Instagram O também ex-BEB revelou que o casal planeja aumentar a família ainda neste ano Por vontade dele ela já estaria grávida Quem é mais provável de querer que a gravidez venha este ano? Questionou um internauta e não houve dúvida na resposta Já que ambos indicaram o Jonas e ele confirmou Por mim já estava grávida Disse ele arrancando e usava demais Ainda uma coluna da Fábio Oliveira Anderson Leonardo revela que sua bissexualidade começou ainda na adolescência Na minha época de mulher, que a gente que era feinho Era muito ruim de comer mulher Disse cantor em entrevista Após ser acusado de estupro pela Missy Mylon E se defender dizendo que o sexo que fez com um rapaz em uma televisão Infra-consensual O cantor Anderson Leonardo, vocalista do colégio Contou em entrevista um pouco mais sobre sua sexualidade Segundo o sambista, sua bissexualidade começou quando ele ainda era adolescente Eu nasci na Abolição, bairro subúrbio do Rio Minha mãe falava que se eu não comece tudo eu não ia brincar Que na minha época de moleque tem gente que tem vergonha de sumir Era muito ruim de comer mulher A gente que era feinho e não tinha dinheiro para comprar roupa E tinha sempre um veado mais velho do bairro Que ela falava assim Ai, quer ganhar um sócio da moda? Quer ganhar um tênis? Deixa eu dar um... Eu ia fazer o que? Tenho perguntos lá, mas não dava Em casa eu não tinha nada contra o cantor Ainda na coluna da Fabri V Nubia Oliver comenta a participação na Casa dos Artistas 20 anos após sua estreia no reality Foi um divisor de águas na minha vida Diz a modelo Esse ano a Casa dos Artistas do Viva pelo STT Completa 20 anos de sua estreia Do ano início a ESO dos reality shows Na televisão brasileira Uma das participantes mais marcantes foi sem dúvida A Manda Bodelo Nubia Oliver Ter sido escolhida pelo próprio Silvio Santos Para estar dentro daquele projeto Já me fazia campeã logo de cara Ter participado do programa Foi um divisor de águas na minha vida Tanto com experiência pessoal Conta a minha vida profissional A Casa dos Artistas faz parte da minha trajetória E hoje me vendo Me vejo Como tendo feito parte de uma equipe visionária Diz o Lugia Em plena Panda E M.I.A. Nicole Ballos faz topless na praia E mostra demais Apesar do decreto que permaneça nas áreas cariocas Famosos seguem desrespeitando a gravidade da corpia visionária Nicole Ballos Aproveitou a terça-feira de sol para ir à praia A Espanquete Esteve nas áreas da praia da Barra da Tijuca No finalzinho da tarde Para não ficar com a marquinha de sol Nicole tirou a parte de cima do biquíni e fez topless Apesar do decreto da Prefeitura do Rio Que proibiu banho de mar A prática de esportes A permanência e o comércio nas praias Alguns famosos seguem burlando o decreto Como foi o caso de Nicole Ainda na coluna da Fabília V Alcione é vacinada contra Covid-19 O cantor recebeu a primeira dose da imunização nesta quarta-feira de 2004 Aos 73 anos Alcione recebeu a sua primeira dose da vacina contra o novo João Navarro Nesta quarta-feira de 2004 A canteira escreveu um drive-thru do Parque Olímpico Na Barra da Tijuca na zona oeste do Rio Onde concluiu a primeira etapa do seu processo de imunização contra a doença Vacina sim! Que essas gotas de esperança e vida cheguem logo para todos Viva a ciência! Viva o SUS! Viva o Fiocruz! Viva o Butantan! Escreveu a marrom na legenda de uma publicação sua no Instagram Região Duarte recebeu a primeira dose da vacina contra Covid-19 A atriz publicou um vídeo do momento em suas redes sociais Região Duarte de 74 anos tomou a vacina contra Covid-19 na última segunda-feira A atriz, no entanto, só compartilhou um vídeo do momento no Instagram nesta quarta Na imagem ela aparece no carro de Master e recebeu anunis antes de uma profissional de saúde Região Duarte também postou uma foto da carteirinha de vacinação É para ter postado anteontem, na segunda passada, escreveu ela na legenda Vale lembrar que a atriz é a ex-secretária de cultura do governo Jair Bolsonaro Ela deixou o comando da Secretaria de Cultura em maio do ano passado Já que o presidente disse que ela assumiria a Cinemateca Brasileira em São Paulo E não conclui o comando Intervalo, voltamos já com as notícias das colunas No WhatsApp, destaque Pizarro e a última no J.A. O Jornal Andromelinho volta já já Não saia daí Eu volto com muito mais informações para você Aqui no canal Andromelinho O Jornal Andromelinho O que você diz assim? Você sabe o que a fusão tem Tem piso pra sala tem Tem móveis de madeira tem Materiais de construção tem Tem Decorar sua sala também Tem preto como ninguém Só vem Sua história pode mudar Seu visual pode mudar Seu cabelo pode mudar Mas não pode ressecar Novo Nieli Gold Bomba de hidratação chocolate Com extrato de cacau e max queratina pra você Uma explosão de hidratação Se quiser jogar Chega de cabelo seco Agora é bomba Vai ser sim ou não Uma dica? A gente pode mudar Mas sem deixar de hidratar Novo Nieli Gold Bomba de hidratação chocolate Resultado imediato Alarmes Veri Suri, posso ajudar? Olá, quero instalar o alarme monitorado na minha casa? O senhor sofreu algum roubo? Viajamos o fim de semana e nossa casa foi invadida Não se preocupe Enviaremos um especialista de segurança E ele instalará o seu alarme ainda hoje Muito obrigado Ficaremos mais tranquilos Alarmes monitorados Veri Suri Proteção para sua residência e negócio Instale hoje mesmo Ligue 0300 50 50 180 Ou acesse verisuri.com.br No trânsito é assim De um lado você respeita os limites de velocidade Do outro, diminui as chances de um acidente De um lado você não mistura bebida e direção Do outro, você deixa o trânsito mais seguro Se você mantém distância do motociclista Promove uma boa convivência E se você sinaliza quando vai trocar de faixa Você protege quem é mais frágil de todos os lados No trânsito só existe um lado certo O lado do respeito e da atenção Perceba o risco Proteja a vida Denatran Governo Federal Quer um seguro a partir de 85 centavos ao dia E 1,50 por dependente? Então fale com a Santa Casa Copacabana Que deixa sua família sossegada Temos o melhor plano de assistência funeral E muitos benefícios para você Sem limite de idade 3 mil reais de indenização em caso de morte natural E 30 mil em morte acidental Além disso, sorteios mensais de 30 mil reais Pela Loteria Federal No nosso clube de vantagens Oferecemos descontos de até 80% Em consultas, exames, medicamentos, bem-estar E serviços odontológicos Contamos ainda com assistência em inventário Auxílio cesta básica No período de 6 meses Tem outro seguro e quer mudar para melhor? Compramos a carência de qualquer plano A atenção igrejas Compramos a sua carência também Ah, tem um pet Temos planos para os bichinhos A partir de 5 reais Garanta a tranquilidade da sua família 3279-8800 Santa Casa Copacabana Com você Tradição em plano de saúde A maior rede própria de hospitais e centros médicos Do Rio e Grande Rio Mais de mil médicos credenciados E profissionais humanizados e qualificados Qualidade comprovada Bom preço com vantagens e economia Empresário Estamos prontos para cuidar dos seus funcionários É real? É assim! Venha com a sua empresa para o Assim Saúde Ligue já 2102-5555 Ou fale com o seu corretor Existem duas maneiras de encarar a força do vírus Assim Ou assim Achar que já está tudo bem Que o vírus está sob controle Que não precisamos mais nos proteger É tapar os olhos para a realidade Não jogue fora todo o esforço que já fez Continue usando máscara Higienizando as mãos E evite ambientes com muitas pessoas A gente cansou do vírus Pena que ele ainda não cansou da gente Legal! Voltamos agora com as notícias desmentidas para você aqui no canal Amigo 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 Em pronunciamento Bolsonaro muda tom Mas Repete mentiras sobre a vacinação O ex-presidente Jair Bolsonaro Atualmente sem partido Fez um novo pronunciamento Na noite desta terça-feira de 23 Desta vez para falar sobre a vacinação contra a Covid-19 no Brasil Em cerca de 4 minutos de fala Bolsonaro citou contratos fechados com farmacêuticas Para fornecimento de doses dos imunizantes E citou dados errados e distorcidos sobre a vacinação no país A lupa chegou a algumas das frases ditas pelo presidente Que foi procurado para comentar Mas Não respondeu até a publicação desta checada Confia! Somos o quinto país que mais vacinou Jair Bolsonaro atualmente Seu partido do presidente da república em pronunciamento Realizado no dia 23 de março de 2018 É verdadeiro Mas O Brasil é o quinto país do mundo que mais aplicou doses de vacinas Em números absolutos Segundo a plataforma All World in Data Da Universidade de Oxford Os Estados Unidos A China A Índia E Inglaterra Ocupam os 4 milhões de lugares da lista Este dado contudo Não quer dizer que o Brasil tenha a quinta melhor cobertura vacinal do mundo Se levar em consideração o número de doses aplicados de forma proporcional à população E não apenas o número de doses O Brasil cai em dezenas de posições do momento de diminuição Num total de 145 países Cusas informações foram coletadas pelo All World in Data O Brasil ocupava a 73ª posição em relação às doses para cada 100 habitantes até 23 de março Isto significa que foram aplicadas 6,6 doses a cada 100 pessoas até o momento Israel por exemplo até 22 de março aplicou 9,7 milhões de doses O que quer dizer que o país já distribuiu 112,9 doses para cada 100 pessoas Já que várias vacinas demandam a aplicação de duas doses Embora tenha vacinado 11,4 milhões de pessoas O Brasil aplicou apenas 6,6 doses para cada 100 habitantes Temos mais... Temos mais... Temos mais de 14 milhões de vacinados Exagerado Dados do painel de acompanhamento da vacinação contra Covid-19 do Ministério da Saúde Mostra que o país imunizou 11,4 milhões de pessoas com a primeira dose até o dia 23 de março deste ano O número citado pelo presente é 22,8% maior do que o registrado pela pasta No total já foram aplicadas... Já foram aplicados 15 milhões de doses Mas esse dado não representa a quantidade total de pessoas imunizadas Isso ocorre porque as vacinas contra Covid-19 disponíveis no Brasil Com o ataque de ácido astragênico Demandam a aplicação de duas doses Dos 11,4 milhões de brasileiros vacinados Dizemos apenas 3,6 milhões de doses Domingos antes até esta terça-feira De acordo com o Ministério da Saúde Mais de 32 milhões de doses de vacinas Distribuídas para todos os estados da federação É verdadeiro, mas... O site localiza os futuros Indica que o Ministério da Saúde Distribuiu um total de 29,9 milhões de doses de vacinas Para as secretarias para a dose de saúde até o dia 22 de março Número citado pelo Bolsonaro 6,5% maior do que o real Dentro do percentual Determinado pela Lupa Para considerar a afirmação verdadeira Mas a vacinação vem sofrendo recorrentes Atraso em todo o país Além de mudanças na orientação Sobre a aplicação das doses pelo Ministério da Saúde Em algumas capitais como Rio de Janeiro, Cuiabá e Salvador As prefeituras precisaram interromper a vacinação Por falta de imunizante Atrasando ainda mais o problema Embora cerca de 30 milhões de doses Tenham sido encaminhadas Em todas as secretarias estaduais Apenas 11,4 milhões de pessoas Foram vacinadas com a primeira dose da vacina Desses 3,6 milhões já receberam a segunda dose No dia 25 de fevereiro O Ministério da Saúde Mediu uma nota orientando os municípios A reservarem dose da Coronavac Para a sua notificação Isso vai nos dar segurança Para que as pessoas vacinadas Possam completar seus primeiros vacinados Para o prazo correto Afirmou então o Ministro da Saúde Eduardo Pazuello Contudo, no último sábado dia 20 A pasta mudou a recomendação E passou a indicar Que as doses deveriam ser utilizadas Em setembro de 2020 Assinamos um outro acordo Com o consórcio Bovaxacite A produção de 42 milhões de doses É verdadeiro Mas Em setembro de 2020 Em setembro de 2020 Bolsonaro editou Duas medidas de produzir A primeira garantia A adesão ao instrumento de acesso Global de vacinas Covid-19 Covaxacite Residência Global Ideada pela Organização Mundial da Saúde O objetivo do consórcio É fomentar a produção de imunizantes Para diversos países A segunda liberava Cerca de 2 bilhões e meio de reais De recursos Para viabilizar a participação Do Brasil no consórcio O contrato firmado prevê entrega de 42 milhões e meio de doses até o fim de 2021 Segundo o Ministério da Saúde O contrato firmado prevê entrega de 42 milhões e meio de doses até o fim de 2021 O acordo foi firmado em 25 de setembro de 2020 Logo após o milímetro de produzir a ser inicicado Porém O presidente omitiu em seu pronunciamento Que os documentos previam a liberação de vacinas Para ao menos 20% da população O que corresponderia a cerca de 84 milhões de doses Duas para cada pessoa A informação apoiada pelo jornal Folha de São Paulo Explica ainda que foi uma história do governo federal A adquirir doses para apenas 10% da população Durante a sessão no Senado Federal Em ontem de fevereiro deste ano O então Ministro da Saúde Eduardo Pazuello Afirmou que o total de 42 milhões de doses Era o máximo que a gente viu pelo consórcio Quando a gente fala em 42 milhões de doses O pessoal abre o olho São 10% da população Por isso é que foram 42 milhões Só 10% É o máximo que a gente conseguiu nessa primeira negociação No último domingo de 21 O país recebeu a primeira remessa do consórcio Covax Facility de 1 milhão de doses Da vacina Oxxo-AstraZeneca Em julho de 2020 Assinamos um acordo com a Universidade de Oxxo Com a produção na Fiocruz De 100 milhões de doses Da vacina astraZeneca E liberamos em agosto 1,9 bilhão de reais Verdadeira No final de junho de 2020 O governo Bolsonaro aceitou a proposta De acordo de cooperação Para o desenvolvimento tecnológico E acesso do Brasil A vacina contra a Covid-19 Dos laboratórios da Zeneca Em parceria com a Universidade de Oxxo O acordo previa ainda Que no Brasil A vacina seria produzida pelo acidente do curso Assinatura ocorreu no fim de julho Previa transferências, tecnologia e produção De 100 milhões de doses da vacina Em agosto Bolsonaro assinou uma mediana produzida Destinando 1,99 bilhão Para a produção da vacina de Oxxo A mediana, no entanto Só foi aprovada no congresso Em dezembro Quando virou a lei Dos 100 milhões de doses previstas Da vacina de Oxxo Os primeiros 4 milhões Foram entregues em janeiro e fevereiro Importadas ainda As vacinas são as mesmas Produzidas pelo produtos Mas o resultado da parceria Com o Instituto Indiano serve Sempre afirmei Que adotaríamos qualquer vacina Desde que aprovada pela visa É falso Em 21 de outubro do ano passado Bolsonaro afirmou que não Compraria a dose chinesa da Coronavac Vacina contra a Covid-19 Prozeiro pelo laboratório Sinovac Em parceria com o Instituto Butantan Mesmo se fosse aprovado pela Agência Nacional de Vida Sanitária Anvisa A declaração foi feita A declaração foi feita em um prêmio Nos últimos dias da Jovem Pan Após perguntas sobre o seu imunizante Comprado Seja comprado Caso tivesse o aval do órgão A da China Nós não compraremos É decisão minha Eu não acredito Que ela transmita segurança Suficiente para a população Disse Na ocasião Ele afirmou Que faltaria a credibilidade A Coronavac Tenho certeza Tenho certeza Tenho certeza Que outros acertos Que estão em estudo Poderão ser comprovados Cientificamente Não sei quando Pós 20 anos Afirmou Ele citou que há uma grande Parceria comercial Em todos os países Mas que nem todos os pontos Precisam estar alinhados A China lamentavelmente Já existe um descrédito Muito grande Por parte da população Até porque Como muitos dizem Esse vírus Teria nascido por lá Nessa entrevista Ele disse que Compraria apenas O que fosse produzido No país Destacando que ele estava Disposto a adquirir As doses feitas Pelo Butantan Em janeiro deste ano No entanto O Ministério da Saúde Requisitou Os primeiros 6 milhões De doses Da Coronavac Importadas da Índia Pelo Butantan Para iniciar a imunização Contra o Covid-19 No país Isso ocorreu Semanas depois Que o Governador de São Paulo João da Região E o PSDB afirmou Que começaria a vacinação A população do Estado Em 25 de janeiro Com doses Adquiridas da China E produzidas pelo Instituto Em conversa com a Coreia 2 No dia 13 de janeiro O Bolsonaro Mudou discurso Disse que Compraria qualquer vacina Aprovada pela Anvisa É a vacina Que passava pela Anvisa Seja qual for Passou por lá Já assinei um crédito De 20 bilhões Para comprar Em 15 de janeiro Em 15 de janeiro O governo federal solicitou A entrega imediata De todas as doses Da Coronavac Importadas da China A campanha de imunização Foi antecipada Pelo governo de São Paulo Para o dia 17 de janeiro Logo depois da aprovação Da Coronavac Pela agência O Estado acabou Atendendo ao pedido Do governo federal E repassou a União 4,5 milhões Dos 6 milhões de doses Com isso O Ministério da Saúde Começou a distribuição Em 15 de janeiro Em poucos meses Seremos autossuficientes Na produção de vacinas Questão de olho Na semana passada O Ministério da Saúde Anunciou que vai fabricar A partir de abril Ingredientes farmacêuticos IFA Matéia-prima Para a produção de vacinas A previsão da pasta É que em maio O país Já consiga produzir vacinas Contra a Covid-19 Utilizando material nacional Atualmente O Brasil Tem apenas 200 empresas Capazes De produzir vacinas Biomanguina Fio Cruz E o Instituto Butantan Contudo Mesmo esses estudos Muitas vezes Dependem da importação Do itens de outros países Como a China e a Índia Para a produção em larga escala Isso tem contribuído Com uma série de atras Na fabricação de minis Antes E por sua vez Na entrega de lojas Para os estados e municípios Ao final do ano Teremos alcançados Mais de 500 milhões De idosos Para vacinar toda a população Ainda é cedo Para dizer Segundo o Ministério da Saúde A essa garantia Até o fim do ano A entrega de mais de 562 milhões de doses A vacina Para a Covid-19 Entretanto O governo federal veio alterando O cronograma de entrega de Muitos anos Do país Que pode alterar a estimativa Nessa terça vez De 23 por exemplo O Ministério da Saúde Reduziu em 10 milhões A previsão de doses Da vacina da Covid-19 Para o mês de abril Antes O governo previa Entregar 57,100 milhões de doses A alteração passou a 47,3 milhões A UOL O Ministério da Saúde Informou que a mudança Se deve às informações enviadas Pelos laboratórios Esse cronograma É montado Com base No quantitativo previsto E enviado a pasta Pelos laboratórios E pode sofrer alterações De acordo com o fluxo de produção As vacinas Pelos fabricantes No início do mês O governo federal Já havia alterado O cronograma de entrega De vacinas Para a março De 37,4 milhões de doses Para 30 milhões O Ministério da Saúde Espera entregar Este mês 23,3 milhões No Instituto Butantã 3,8 milhões A vacina da César Intoxa Produzida na Fiocruz E mais 2,9 milhões de doses Do mesmo imunizante A adquisa E a consórcio Covax Facility Imagens de dinheiro em armário Foram feitas na Casa do Secretário de Saúde do Pará? Circula nas redes sociais um vídeo Que mostra diversas gavetas De um armário cheio de dinheiro A legenda que acompanha As imagens Explica que as notas Foram encontradas Durante uma operação Na Polícia Federal Na Casa do Secretário de Saúde do Pará Romulo Rodovalho Gomes Por WhatsApp Leitores da Lupa Sugerindo que este conteúdo Força analisado Confia a seguir O trabalho de verificação Polícia Federal Encontra dinheiro Desviado Da Pandemia Na Casa do Secretário De Saúde do Governador do Pará Helder do Arvalho Imagine a parte do Governador Esse é o verdadeiro motivo De eles terem se unidos Se unidos Contra o Presidente da República Trecho de texto Compartilhado no WhatsApp A informação analisada Pela Lupa É falsa O vídeo que circulou Nas redes sociais Não foi registrado No Pará Mas sim Durante a segunda fase Da Operação Monte Cristo Que foi flagrada em 1 de outubro de 2020 O dinheiro que aparece nas filmagens Foi encontrado em um armário De um subspeço Em Santa Ana de Paraná Para São Paulo Mais de 8 milhões de reais Na ocasião O Ministério Público de São Paulo Publicou diversos fóssegos Do dinheiro apreendido Em notas A Secretaria de Saúde do Pará Confirmou que a informação é falsa A Operação Monte Cristo Investiga um suposto esquema De sonegação fiscal E a lavagem de dinheiro Envolvendo empresas Do setor de saúde Estima-se que as fraudes investigadas Tenham causado prejuízo Aos cofres públicos De aproximadamente 10 bilhões de reais As fraudes envolvem Grupos empresariais Responsáveis pela distribuição De medicamentos E pelo comércio artista Como redes de farmácias Que se beneficiam dos esquemas A operação foi feita Em parceria com o grupo De atuação especial De combate ao problema organizado Gaeco As Secretarias de Estado de Fazenda Do Planeamento de São Paulo A Superintendência da Receita Federal E a Procuradoria de Estado Em junho do ano passado A Lupa fez uma checagem similar Circulou nas redes sociais Um vídeo de um policial civil Retirando dinheiro De um fogo de uma casa A legenda da publicação Dizia que a operação Era realizada Na casa do então Secretário de Saúde do Pará Alberto Beltrani O vídeo na verdade Foi registrado Na cidade de Bacarena No Pará Durante o cumprimento De mandatos De busca e apreensão Contra seis policiais Militares Os policiais Fão acusados De desviar cocaína Atreendida pela população O vídeo circulou Após a Polícia Federal Ter deflagrado A operação Parabellum Em 10 de junho de 2020 A investigação Após a existência De fraude na compra De respiradores comunais Pelo governo do Pará Legenda de contrato Que se deu Por dispensa de licitação Segundo a Polícia Federal A compra dos respiradores Custou 50,4 milhões de reais Ao estado do Pará Entre os avos das buscas Estavam a casa do governo do Pará Elber Barbalho Do PNVB A residência do então Secretário de Saúde Alberto Beltrani O Palácio dos Despachos Sede do Executivo Estadual E as Secretarias de Saúde Fazenda e Casas de Rio Na ocasião 750 mil reais Foram apreendidos Em uma caixa térmica Na casa do então Secretário de Junto Gestão Administrativa De Saúde do Pará Peter Cassol Que foi exonerado Em seguida pelo governo Em agosto Beltrani foi exonerado Do cargo a pedido Romulo Rodovalho Que assumiu a Secretaria De Saúde do Pará É delegado da Polícia Federal Em setembro do ano passado A Polícia Federal Deflagrou outra operação No Pará Com o objetivo De apurar os desvios De recursos públicos Na área da saúde Destinados a contratação De organizações sociais Para a gestão De hospitais públicos Do Pará Dentre eles Dos hospitais de campanha Montados para enfrentamento Da pandemia Da Covid-19 Na ocasião Foram presos Um então Secretário de Desenvolvimento Econômico Participado de outros pontos Um então Secretário de Transporte Antônio de Pagos E mais um assessor de gabinete Fumaça preta de crematares De Porto Alegre Foi causada Pelo excesso de corpos Círculo Circula pelas redes sociais Uma foto Que mostra uma fumaça preta Saindo da chaminé de um crematório De Porto Alegre Rio Grande do Sul De acordo com a publicação A cor preta da fumaça Seria um fato inédito E teria sido causada Do excesso de corpos primários Por meio de projetos de verificação De notícias Usais e Facebook Solicitaram que esse material Fancionalizado Confia a seguir O trabalho de verificação Da luta Essa imagem Da fumaça preta Do climatório de Porto Alegre Causada pelo inédito Excesso de corpos Tem que ser juntada Aos autos Do processo E queremos Ou não Sem despreparar Outra tragédia De proporções antestas Faz lembrar Em vez de área Nuremberg Em texto Imposto Publicado no Facebook Que até uma e meia da tarde No dia 23 de março de 2021 Tinha 1800 compartilhamentos A informação analisada Que é a luta É falsa A fumaça preta Que saiu da chaminé De um crematório em Porto Alegre Foi causada Como uma falha No gerador de energia E como consequência No forno E não E não Provocada por excesso De corpos Em 19 de março O gerador Do Ângelo Memorial E crematório Não ligou imediatamente Após o material de energia Com isso A Câmara Secundária Do Forno Responsável Pela queima dos gases E resíduos provenientes Da combustão Parou Em vez de liberar apenas vapor Como é usual A Câmara emitiu fumaça A Fundação Estadual de Produção Ambiental FEPAM do Rio Grande do Sul Órgão responsável Pela regulamentação E fiscalização das atividades De queimação Prevê que estabelecimentos Como esse Devem obrigatoriamente Ter um gerador Com partida automática Para que o processo De queimação Seja concluído Em caso de falta de energia elétrica E também Para que o forno Continue realizando a queima dos gases E Seja mantido No monitoramento das emissões E foi justamente Um problema no gerador Que causou a parada De uma das câmaras Do serviço funerária gaúcha O telefone O gerente da unidade De queimação Explicou Que o forno de queimação É controlado por um computador E que todo o processo É automatizado Temos a câmara primária Onde fica o paixão E a câmara secundária Que é Onde se queimam os gases Na chaminé O que sai É apenas o vapor da caloria Em razão do atraso Entre a queda de luz E o acionamento do gerador Saiu aquela fumaça O problema Doou deve inútil Se o gerador Não tivesse ligado A fumaça Seguia saindo E isso não tem a ver Com a quantidade de quartos Explicou Pela legislação Crematórios Não podem emitir Nenhum tipo de fumaça Números de cremações Aumentou Embora a fumaça preta Não tenha sido causada Especificamente Pelo excesso de quartos O número de cremações Dobrou no ângel do memorial E crematório De acordo com o gerente O aumento Começou a ser percebido A partir da segunda Quintena de janeiro deste ano No ano passado A unidade cremava Em torno de 100 120 quartos por mês Agora dobrou São cerca de 240 quartos por mês Aqui A unidade do bairro Meio de Janeiro Não temos capacidade Então alguns dos corpos São encaminhados Para ser cremados Em nosso filial Localizado no município de Capão do Leão Diz por telefone Uma reportagem do G1 Mostrou que Somente na capital gaúcha A demanda por cremações No mês de fevereiro deste ano Aumentou 67,8% Em comparação Ao mesmo período de 2020 Em 12 de março A FEPAM Publicou um decreto Autorizando crematórios A operar na capacidade máxima Durante a panda Emia do novo jornal Indiana tem sangramento nos olhos e no nariz com o mistro Os médicos disseram que a rara condição é conhecida como hemulacria e causa lacerações parcialmente compostas por sangue As causas comuns de hemulacria incluem inflamação, trauma, lesões, distúrbios vasculares e hipertensão As lágrimas podem parecer inteiramente feitas de sangue, mas a maioria dos casos são lágrimas normais, tingidas com uma pequena quantidade de sangue A mulher foi ao hospital na Índia A mulher foi ao hospital na Índia com a condição duas vezes no espaço de dois meses Em ambas as consultas a paciente estava menstruada Especialistas disseram que é provável que as lágrimas tenham sido causadas por duas doenças Emulacria e menstruação vicária Que é um sangramento cíclico para o adulto A menstruação vicária pode causar sangramento em várias áreas do corpo Incluindo intestinos, orelha, nariz, pulmões, mamilos, bem como a pele Este é um caso clínico errado e incomum Mais pesquisas seriam necessárias para entender exatamente o que causou as lágrimas de sangue da mulher E para determinar como tal condição poderia ser tratada de forma eficaz a longo prazo Escrevendo na publicação os autores A emulacria também pode atingir homens Um paciente de 52 anos foi estudado por médicos após apresentar condição na Itália E a última jornada em um jornal cheio de notícias até o fim ajudou o velhinho Joãozinho entra em casa esbaforido Mãe! Mãe! Me dá um real para eu dar para o tio ali na rua Orgulhosa, ela dá o dinheiro ao filho e pergunta É para qual tio você vai dar o dinheiro, meu amigo? É para aquele ali que está gritando Olha a pipoca quentinha! E com essa eu vou embora Muito obrigado pela companhia e pela audiência Jornal Granolini edição de quinta-feira 25 de março de 2021 Fica por aqui no super beijo que tem gostoso para vocês Um forte abraço e até a edição de sexta-feira 26 de março de 2021 Se Deus quiser os anos se eu tenho permitido Tchau pessoal, a gente se vê por aqui Na educação de vocês abençoados Na cobertura hoje eu vou ficar com vocês Assim é Avatar Nós não somos os criadores do invento Nós com certeza somos filhos do grande criador Isso é Cristo, isso é Stato Fui 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 Legenda por Sônia Ruberti